Wilson Witzel tem um bunker de dossiês? Você está se informando pela TV Coyote? Lembre de inscrever-se no canal clicando em inscrever-se aqui embaixo para ficar sempre muito bem informado e também de ativar o sininho para receber a notificação de todos os novos vídeos. Bom, gente, o Jornal Extra do Rio de Janeiro divulgou uma reportagem essa semana que gerou uma repercussão bem grande. Nessa reportagem ele relata que um grupo de deputados bolsonaristas estaria reunindo material para ir na Procuradoria-Geral da República fazer uma queixa contra o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Eles alegam que existe uma espécie de bunker no Palácio da Guanabara. Segundo eles, seria uma estrutura que seria utilizada com membros da polícia civil, com membros de setores de investigação do governo do estado para levantar indícios sobre irregularidades das vidas de parlamentares, dos parentes dos parlamentares ou de outros rivais políticos do governador. Segundo eles, a ideia seria reunir aí uma série de informações e criar dossiês para ameaçar e intimidar os parlamentares e outros grupos rivais. Bom, gente, segundo algum deles também, disse ao Jornal Extra, já teriam recebido mensagens pessoais do governador Wilson Witzel, mensagens essas bastante intimidatórias. A ideia deles é, entregando as informações para a Procuradoria-Geral da República, que a Polícia Federal inicie um procedimento de investigação. Bom, fato é o seguinte, se existe bunker, a gente não sabe, não tem certeza. O que esses deputados acreditam na existência desse bunker ou alegam a existência dele não é nenhuma grande novidade. O Jornal Extra eu sempre considerei um jornal muito bom no sentido de investigação, principalmente quando se trata da área de segurança pública. Sempre achei muito boa, muito bem feitas as reportagens, muito meticulosas, muito corretas. O racha entre grupos bolsonaristas e o governador do Rio começou logo depois da campanha eleitoral. O Wilson Witzel conseguiu se eleger na carona, óbvio, do movimento bolsonarista, que foi muito potente também no estado do Rio de Janeiro. Ele, surpreendentemente, foi para o segundo turno e, surpreendentemente, conseguiu virar o governador. Nenhuma pesquisa indicava de início essa tendência. E assim que começou, começaram a se criar um pouco de vários conflitos. Em paralelo a esses conflitos, aquilo que a gente já sabe. Witzel tem a intenção clara de disputar a presidência da República em 2022. Ele já manifestou essa vontade, esse desejo, em uma série de momentos diferentes. Do outro lado, o Jair Bolsonaro, logo após o início do mandato, já passou a manifestar vontade de concorrer à reeleição em 2022. Aí começaram os atritos. Quem vai ser o candidato forte da direita? Bom, gente, em setembro foi batido o martelo oficialmente sobre esse conflito. O PSL saiu da base aliada do Wilson Witzel lá no estado do Rio, na Assembleia Legislativa do Rio, onde o PSL fez um grande número de deputados. Além disso, quem era do PSL perdeu o cargo no governo. A gente teve a divulgação pelo jornal O Globo daqueles relatos do porteiro do caso Marielle. Quando teve aquilo, Jair Bolsonaro veio à mídia e disse que tudo aquilo era armado pelo Wilson Witzel para prejudicá-lo. Foi a primeira vez que o Bolsonaro atacou o Witzel de verdade. Deu porrada no Witzel, podemos dizer assim. Então foi quando estourou também mais um nível. Acontece que agora a gente está observando movimentações partidárias. Bolsonaro saindo do PSL para fundar um novo partido, Aliança pelo Brasil. Witzel é do PSC. E a gente percebe que o Racha nunca foi entre PSL e Wilson Witzel. O Racha sempre foi entre bolsonaristas e Wilson Witzel. Existe até uma conversa agora de que ele possa virar um filhado do partido justamente para rivalizar com o Jair Bolsonaro. E o Witzel tem cada vez mais sido criticado por parte dos deputados porque, segundo eles, utilizaria a máquina estatal para atingi-los. Isso também, segundo ele, se refletiria, segundo o próprio Jair Bolsonaro, nas investigações contra o Flávio Bolsonaro. Na questão de citação do Carlos na investigação do caso da Marielle Franco. De que o Carlos seria próximo do Rony Lessa, que é um dos prováveis assassinos da Marielle. Segundo indica o Ministério Público do Rio. Essa notícia do Bunker é mais um capítulo e a gente tende a ter um clima bastante promíscuo entre essas duas figuras públicas. Um clima cada vez mais pesado. E cada vez num nível que envolve, envolva cada vez mais investigações, denúncias da Polícia Federal e por aí vai. Não custa lembrar, a Polícia Federal está nas mãos do governo Jair Bolsonaro. Indiretamente, obviamente, seria um órgão independente. Mas se esse pacote, como alegado pelo Jornal Extra, for entregado para a Procuradoria Geral da República, falta de interesse em abrir uma investigação, não existiria. É isso, gente. Muito obrigado. A qualquer momento eu volto com mais informações. Dê sua opinião aqui embaixo a respeito desse tema, a respeito dessa reportagem. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Até a próxima.